O que? Vou ter que fazer um discurso? Ah, não se preocupe. Não vai ter mais do que mil convidados. Mil? Vó ama! Olha, eu não me importo de ficar diante de pessoas com uma guitarra no peito, mas um discurso? Ah, eu preciso mesmo. É a conversa da magia, Juniper. A T-Chuan-Z tem que falar no encontro. Mas você é a T-Chuan-Z também. E você tem experiência, os anos de prática, de conhecimento e não vomitar diante de multidões. Sabe que estou aposentada. Tá, mas vó ama. Eu só estou nesse lance de tentar combater o mal há muito pouco tempo. Eu ainda sou novata. É, pode vir, seu touro grandalhão. Essa não é a minha primeira vez num rodeio. É, é clássico. Mas eles caem direitinho. Ah, muito bom para uma novata. Agora temos um touro inconsciente. Ah, isso? Ah, tá brincando? Ele dormiu... Ah, e com certeza ele tem bronquite. Não. Em muito pouco tempo, você se tornou uma guerreira muito hábil. É, você podia ter dado uma forcinha. Juniper, não é mais meu trabalho. É seu. Preciso lembrar você que estou muito, muito velha. E acabei de fazer as unhas. Bom, não ia querer que as forças das trevas estragassem as duas unhas. Oh, pode estar certa. Fiz francesinha. Esse mundo é repleto de monstros. Só a Ju é que pode vê-los. Isso é real, acredite, eu afirmo. Só ela pode expulsá-los. Pode detê-los. Ah, cai, 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 cai. Cai ou fora daqui. Vai, 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 vai. Ela vai conseguir. Quando menos se espera, aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão brasileira Delarte Rio Só ela vai resolver Todo ano, as criaturas encantadas mais poderosas dos reinos que conhecemos A convergência dos monstros Todos aqueles monstros e demônios colocam de lado as suas diferenças E se reúnem durante três dias para a convergência mágica Oh, cara! Tá falando sério? O encontro com as celebridades dos monstros A gente tá aqui pra manter a paz Detonar com os monstros Se por acaso alguém sair da linha Você não tem mesmo noção da sua altura, não é? A Juniper está aqui para falar a esse grupo de elite da magia Como a embaixadora mística de nosso mundo É um componente vital para se manter a paz Eu estou cansada Legal Eu não quero fazer pouco desse evento, Juniper É um encontro sagrado Por quase um milênio As maiores autoridades da magia E as feras místicas mais formidáveis se reúnem E esse é um local de grande honra e sabedoria Convergência dos monstros Camisetas! Compre sua camiseta da Convenção de Monstros bem aqui! Vários tamanhos e para vários braços! Oh, você deve estar brincando! Ei, não reclame! No ano passado eles se reuniram no submundo Pedia mais do que churrasco de macaco Prossigam até a área de registro pra pegarem suas pastas e os crachás com seus nomes Obrigada, bem-vindos à Convenção de Monstros 985 É magia incrível! Ahm, oi! Olha, eu sou o Li Primeiro nome Juniper Ah, Li, Li Não estou vendo aqui Tem certeza que reservou o crachá pra reunião? Ahm, bom, pode estar como... Ahm, eu não sei Tê Chuan-Zê Ah, Tê Chuan-Zê Sim, claro Ah, Tê! Tê Chuan-Zê está aqui! Juniper Li! Como vai? Sou Arthur Pertman Coordenador de Convidados da Convenção Vou acompanhá-la durante toda a convenção E já estamos com a agenda cheia pra você Eu achei que só ia fazer um discurso E é só a sua primeira palestra Depois o encontro do meio-dia A exibição de magia O painel de grupo sobre combater magia com magia E depois nós... Ai! Pela madrugada! A Jasmine Lee! E lá vamos nós Olá! Como vai? Eu estou ótimo! Ai, meu Deus! Não pode ser! Eu não consigo acreditar! Estou falando com Jasmine Lee! Ah, meu primo viu você lutar com nove trolls, Boktar Ele disse que bateu em um com tanta força Que ele ficou cuspindo litros de geleia de cicuta Oh, parece familiar Ai, eu sinto muito Me perdoe Eu não quero dar uma de diete com você Mas é que... É que... É que eu não consigo acreditar Que estou falando com Jasmine Lee Ai, eu posso tirar uma foto? É rapidinho Uma foto com você Eu sinto muito o incômodo Mas é que significa muito pra mim Não, tudo bem Peraí E desde quando a vó Ama ficou assim tão famosa? Ora, não seja idiota Sua vó foi uma das mais bem-sucedidas de Swansea Que teve a honra de usar o manto Ela é uma lenda Bom, se vó Ama era tão famosa assim Por que sobrou pra mim cuidar de tudo? Você é demais, Jasmine! Tá me ouvindo? Demais! Obrigada, eu tento Obrigada, obrigada Tô saindo fora O quê? Vó Ama, você vai me deixar sozinha? Ai, parece a convenção de jornada Nas estrelas pros monstros Vai se sair bem Se eu ficar aqui Não vamos andar cinco passos Sem que haja tumulto É, eu já notei Você parece o Elvis voltando a Graceland É por isso que tenho que ir A comunidade da magia tem que ver Que você é a protetora agora E juízo E não deixe Raymond nem Monroe Comer chocolate Senhor, Jasmine Lee está deixando as instalações Devemos impedi-la? Negativo Não estamos em posição Vamos ter que voltar mais tarde para pegá-la Procedam aos seus postos Sim, senhor Mas todos nós temos que lutar pra... Continuar no caminho da magia do bem Porque se nós... Se nós nos desviarmos do caminho da... Sabe? Da bondade Vamos acabar atolados de muita maldade até o pescoço E não vamos querer isso Não é? Obrigada Bom, eu acho que poderia ter sido pior É, ela podia ter vomitado ou ter posto fogo no cabelo Ah, ahm, olha, ahm, disseram que eu ainda tenho tempo, então... Ah, se alguém tiver alguma pergunta, vai ser um... Ah, ah, sim, você aí Isso, tem alguma pergunta? No verão, você conseguiu derrotar um Goblin Henry Que tentava atravessar um biportal de quarta dimensão? Eu fiz isso? Ah, ahm, era um cara grandão, tipo um furão gigante com tentáculos? Você fez Como você o derrotou? Imagino que com um feitiço de reintegração Mas soube que pode tê-lo surpreendido com a manobra Banak Bom, olha, eu só dei uma surra nele Hum, tudo bem Acho que isso funcionaria Olha, eu queria saber se sua avó Jasmine Lee irá participar da convenção deste ano Ah, não, só eu Ah, a sua avó tem site na internet? Ah, cala a boca, é Cara, esta foi a melhor convenção de monstros que já teve Um monte de coisas pra comprar Olha só isso Mandou bem, cumpade Olha só a refrescante bucal Ah, legal De menta Poxa, é uma pena que a Jasmine Lee não apareceu, né? Em vez dela veio essa adolescente neófita Poxa, como foi chato aquele discurso dela Rapaz, eu espero que ela lute melhor do que fala Ou a gente vai acabar comendo poeira no submundo Querida, eu tô morrendo de fome Os restaurantes são por aqui, né? Cara, eu não tenho certeza Aqui é a sala de exibição B27? Nós estamos... Ah, foi mal, hein? Sala errada É, a gente já tá indo Valeu, hein? Desculpa Senhor, houve uma falha na segurança Mas nada comprometedor Vocês podem relaxar Operação Viaja ao Zoo continua em ação Anos de planejamento Anos de trabalho Pra chegarmos onde estamos Hoje, eu vou poder me vingar Exibição de magia Tem poderes mágicos? Então venha mostrar hoje Mas você não está me ouvindo? Eu sou uma hábil investigadora que procura pelo mal Eu não tenho poderes mágicos como o resto desses caras Eu não solto fogo, não transpiro lama Nem me transformo numa berinjela gigante Oh, Juniper, vai se sair bem Tá todo mundo curioso sobre o que você pode fazer Agora vai lá e mostra do que é capaz Bom, então você pode arranjar alguém pra eu dar uma surra Eu sei fazer isso Eu detono eles É isso que eu faço Peraí, gente Peraí, peraí Eu tava numa pista de boliche cheia de elfos E ninguém tinha me dito que os elfos são alérgicos à fritura E foi exatamente naquele momento que eu dei uma batatinha frita pra eles Ei, Rony, vem cá Você tem que ver esse garoto Foi nessa hora que os macacos ciclone fugiram? Não, não, não Isso foi antes da gente arranjar um batute que comeu metade da casa E os vasos sanitários também Por que será que eles comem vasos sanitários? Cara, é engraçado, não acha? É, a graça dele não tem fim É... Trabalha pro Ray Ray? Eu trabalho pro... Ora, bolas Eu sou o Monroe Sou o conselheiro de magia da Teixua Z Você não está me reconhecendo Eu devia? Sim! Eu mesmo bani você do reino dos gigantes de gelo Foi você? Hum, não Eu ia me lembrar de uma coisa dessas Sempre foi um cachorro Ah, ninguém merece Rony, Rony Sim, esse foi Baruk, a Fera das Chamas E agora, uma salva de palmas para Teixuan Z Juniper Lee Ah, obrigada Obrigada Eu não tenho exatamente nada fantástico pra vocês, pessoal Mas... Bom, eu posso mostrar como Mate Xuanzi bota pra quebrar Ah, idiotas Os indicados para o bípede ou serpente mais feroz são... Vigal no Horrível Marzak, o Troll Cabeludo Doutor Horácio Buckleman Tani, a Serpente Bumbum E o Karlof vai para... Vigal no Horrível Uhul! Manda ver, Vigal! É! Continue assim, amigão! Ai, que fiasco Eu não fui nem indicada pra melhor novata Nem pra melhor uso de feitiço de banimento E eu vivo de feitiço de banimento Tá? Juniper, você não tá me ouvindo reclamar Por não ter sido indicado pro melhor animal Conselheiro Antropomófico Olha, isso é tudo politicagem Só porque eu não puxo o saco Nem vou às reuniões do sindicato E aposto que deram o prêmio pro Chimpanzai Roscoe Alô? Alô, Jumi Conta as novidades Da primeira convergência da magia Ah, péssima Eles me odeiam Ju, eles não conhecem você Leva tempo Tem que ganhar a confiança deles Ah, é Bom, pelo que está parecendo Não sei se vou conseguir isso algum dia Ju Está só começando Por favor Confie em mim, filha Você vai ser uma guerreira poderosa Mais capaz do que pode imaginar Ah Olha Eu admito É muito difícil de acreditar nisso Todos os agentes em posição, senhor Muito bom Todo mundo se concentrando Qualquer erro pode ser fatal Essas criaturas não têm piedade Então não mostrem nenhuma piedade também Obrigado, obrigado Acredite Este pobre chimpanzé encantado de Yorkshire Nunca achou que fosse ganhar o melhor parceiro animal antropomórfico Chimpanzé idiota Obrigado Obrigado A todos Dino Vivo 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 Fala sério, meu irmão, o que que tá pegando? Se abaixa, garoto. Eu preciso chamar a Ju, mas... Munro! Agora você vai ver. Espera, o que que foi isso? Ju, o que houve? Ju, o que foi isso? Oh, não! Juniper, o que está havendo? Seres humanos atacando as criaturas mágicas, tem um monte deles, os caras estão atirando em todo mundo com um laser. Ju, saia daí, agora mesmo, quero que dê meia volta e corra, vai! O que? O que? Não, voa, mas eu tenho que ajudá-los. Ju? Ju? Juniper! Aguente, crianças. A voama está indo. Alvos neutralizados. Esquadrão Beta, venha para o transporte. Você, homem de preto, caçador do arquivo X, se meteu com o cara errado! Você sabe quem sou eu? Senhor, achamos esse menino humano e esse cachorro aprimorado paranormalmente. Ah, eu sei quem são eles. Este é o irmão da Tishuan Z, e esta abominação é o comparceiro dela. Oh, maravilha. Este aqui se lembra de mim. Ah, então é você que o Panaca é responsável? Ah, que bom, porque quando a minha irmã chegar aqui, eu vou dizer pra ela quem foi a nocaute primeiro. Oh, garota. Caraca, e agora o que vai acontecer com a gente? Você e esses monstros serão levados para uma área de segurança onde não vão mais poder contaminar a humanidade. Por quanto tempo? Sei lá. Quanto tempo planeja viver? Ai, Monroe, quem são esses caras, hein? Um grupo chamado Han. Humanos para abolir a magia. Eles são seres humanos que querem livrar o mundo da magia. Eles são pessoas muito más. Anda, escolha! Para! Deixa ele em paz! Está falando a grande escolhida. Sabe, garotinha, de todas as criaturas aqui, de todas essas abomináveis atrocidades, você é a pior. Você é humana e você protege estes... estes monstros. É, bom, mas o único monstro aqui está bem na minha frente. Oh, fala, grosso. Eu passei a vida estudando vocês. Achei um jeito de ver os monstros e achei um jeito de capturá-los. E agora você já era. E este pesadelo do mundo da magia está chegando ao seu fim. E não há nada que você possa fazer sobre isso. Desculpem o atraso, meninos. Bola! Ah, Jasmine Lee. Você nos poupou uma viagem. Peguem ela! Ah! Maneiro! Peraí, vocês viram o que ela fez? Ah, eu te falei. A vovó é a melhor que já existiu. Oh, ela é... ele é o máximo. Machucada? Não, está tudo bem. Não quer participar da ação? A vovó precisa de ajuda. Claro. Ótimo. Vamos detonar. Que pauleira! E ela faz o Yoda parecer um camundongo. É! Pega eles, Ju! A gente tem algum plano, Voama? Ou é só a gente continuar batendo? Vamos enrolar até meu certo estar com a carga total. Então, sim. Continua batendo. Precisamos de reforços. Traga mais dois esquadrões aqui. Agora, vamos, vamos, rápido! Traga um exército! Vai precisar. Escuta aqui, Lex e Luthor. Seu plano diabólico de destruir a magia está chegando ao fim. E não há nada que possa fazer sobre isso. Lá vai! Se segurem! O que foi isso? É um cetro memoid. Ele atacou e apagou a memória de todos os seres humanos não mágicos do prédio. Maneiro! Gostei! A gente devia usar isso sempre! Se usar isso lá fora, vai dizimar todas as pessoas da Terra. Ah, tá bem. Só pra uso interno. Cara, essa foi a amostra mais impressionante de batalha mística que eu já vi na vida. A Juniper Lee parecia Conan, o bárbaro, usando calça jeans. Pode crer! Vamos colocar isso na internet! Maneiro! Voama! Estou bem. Eu estou bem. Eu só estou velha demais para essas coisas. Vou dormir por uma semana. Voama, você... foi... foi incrível. Eu... eu não sabia. Bom, eu não tinha visto você... Voama, olha... Vão ser tão boas quanto você um dia? Não. Você vai ser melhor. Voama! Foi show! Você estava escondendo o jogo da gente! Fala sério, alguém que sabe brigar tão bem assim não precisa da minha ajuda para jogar o lixo fora, né? Só quis tirar você de casa para a Juni falar comigo sobre garotas. Voama! Oh, relaxe. Confie na sua vovó, sei o que digo. Você sabe mesmo. Ah, eu não preciso voltar aqui amanhã, preciso? Se não vier, vai ter muita gente querendo autógrafo decepcionada. Mas, vovó... Estou brincando, estou brincando. Raymond, trouxe uma lembrança para mim? Trouxe, está escrito. Eu fui à Convergência de Monstros e só ganhei essa camiseta ridícula. Eles têm razão. Como é que eu ia saber que nessa caixa teria uma aranha de três toneladas? Aí, Ray Ray, achei esse molho maravilhoso na copa. Isso não é molho, é minha comida de cachorro. Vejam só, um cachorro que fala... É, o nome dele é Ramon. Maravilha, amiguinho, mostra o que você sabe fazer. Ah, legal.